Ô Fabiolinha, quem é o herói da semana, o agro-boy, que salvou a multidão? Você lembra que escapou, um touro escapou no show da Ana Castela, em Avaré, no grande rodeio da cidade? O touro foi parar no meio das pessoas. Quem laçou o touro? Quem que foi o herói da semana, Fabiolinha? Quem foi o herói da semana? Quem? 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 Preta Gil. Não, é o Johnny. É um homem que laçou... Não é o Johnny? Não, não. Eu já vou falar quem é, qual é o nome dele. Ele laçou e tirou o touro que invadiu a arena ali do show da Ana Castela, no interior de São Paulo. Ele estava montado a cavalo e foi atrás do touro. O nome dele é Carlos Garieri, também conhecido como Carlinhos Madrugadinho. Eita! Ó, eu já vou falar mais sobre ele. Ó ele aí, ó. Ó ele aí, ó. Será que ele é parente do Jean Francesco Guarnieri? Não, não. O dele é Guarieri. Ó ele aí, ó ele aí. Guarieri. Ó ele lançando. Ó lá, ó lá. Ó lá, laçou. Ó lá. Carlinhos salvou, ó. Sim, sim. Ele, olha lá, ele foi, ele, como ele tá achando chamado de o herói da semana, porque ele que laçou e tirou o touro que invadiu a arena ali. Treze pessoas ficaram machucadas, foram parar no hospital. Ó lá, e ele levou o touro embora. Agora, quem é o Madrugadinha? Quem? Quem é ele? Ele tem uma função que se chama laçador. Ele é uma espécie de salva-vidas. Mas, assim, ó, quando o peão precisa de ajuda, ele entra em ação. Ele disse que tentou manter a calma pra conduzir o animal pra um local seguro. Olha lá, olha lá, ó. Tá, esse é o herói, né? Esse é o herói. Parabéns pra ele. Vamos dar o troféu, balanço geral. Dá pra ele, troféu. Aí, ó. Ó, madruguinha, madrugadinha. Ele tá com tudo. O Carlinhos, parabéns pra ele. Ô, Lombardão, cara, foi bom, né? Muito bom. Agora, nota zero pra quem deixou o boi fugir, né? Pra quem deixou o touro escapar, né? É o tourão, né? Brain Boy é touro, né? O touro ia fazer um estrago completo, né? Touro e boi só tem uma diferença. O touro não é castrado. O touro ainda reproduz. O boi já foi. O boi já foi. É o boi. É o boi. Vai, Judite. Tá dormindo, Judite? Você não dormiu bem essa noite? Eu tô com medo do boi. Vamos lá. Eu tô com medo do touro.